são alguns andares aqui vou mostrar pra vocês olha que legal essas almofadas aqui ó do mickey da mini tá 69 era 150 69 nossa tem de tudo é bem completo ai que lindo esses mms ai que lindo tá super na moda essas luminárias tá com preço excelente olha esses displays ai que gracinha pra criança tirar foto a parte da docilha aqui ai que fofo aquele ursinho nossa querida buttertoffee nossa que lindo então aqui é toda a parte de doces da loja olha que linda essa parte da lacta nossa gente parece que eu tô numa disney de doces olha isso nossa que coisa linda gente os preços aqui estão realmente bons viu nossa parte de doces aqui bem completa olha rushes 199 olha isso gente que surreal 299 ai eu vou levar levar uns dois a gramatura também é baixa né ó 90 aqui também tem mais ó aqui já tem aquelas aqueles mimos que a gente ama né lindy ti ai eu amo esse chocolate bello ai eu amo esse chocolate bello aqui já são os caixas ó pessoal olha olha essa caneca aqui tá 4 e 90 ó amei essa parte aqui ó de pratos ó vou fazer algumas compras aqui sim olha cada prato lindo é uma comprinha de pratos copos super acessíveis olha que lindo esse jogo aqui R$69,90 R$69,90 tem uns vasos ai eu sou louca por essa suteira gente olha que linda tá com preço de 25 de março minha gente R$34,90 ó que lindo os jogos muito lindo gente tá apaixonada tá apaixonada tem um corredor aqui só de canecas ó artigo pra casa lá no fundo gente olha que sonho tem um espaço todo da tramontina olha que legal com todos os produtos da tramontina com todos os produtos da tramontina muito legal muito legal mesmo você encontra de tudo aqui tô apaixonada olha isso daqui esses arranjos já prontos não e você acha que só para por aí não para por aí aqui tem um ó só de utilidades com preços mega acessíveis aqui só brinquedo ó corredor inteirinho de brinquedo pra criançada pirar quer ver? ó olha quanto brinquedo pássaro ós almofada olha isso a baby alive aqui ó vamos ver quanto tá uma baby alive ó a menorzinha 99,90 aquela ali ó 149 uma graça gente Barbie enorme 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 gigante essa loja tem de tudo nossa eu tô ó Pocoyo gente que bonitinho olha que gracinha você tem bebê ó um preço bem bacana ó um presentinho 39,90 muito legal não você acha que só para por aqui hum tá enganado olha ali esse é o primeiro piso que a gente tá vendo tá gente olha que máximo isso daqui pra você conectar tanto no notebook ipad ó olha que legal um telefoninho não e olha o preço 399 agora a gente vai descer vou chamar o elevador ou você vai de escada ou de elevador então a gente tá aqui no piso de utilidade doméstica e nós vamos para artigo para festas vamos lá primeiro subsolo ó ó aqui é artigo para festa vamos lá tudo para festa mesmo hein não é assim não é assim não é assim umas velas bem bacanas aqui diferentes olha que legal tá tudo divididinho por setor ó princesas barbies ó copos mais doces confeitos olha que legal as forminhas mas bem bacana ai que coisa linda gente tá super na moda esses temas né de nuvenzinhas ai olha que legal fantasia para criança mochila ó artigo para nossa que bacana para escola ó já tô vendo ali uma Faber Castel vamos dar uma olhadinha Castelo sempre a gente lembra da Faber né cada caderno lindo olha isso tem mesmo estante da Faber aqui olha que coisa linda ai que bacana bem interativo ó criança senta aqui ó e desenha que bacana nossa Faber parabéns pela ideia olha que legal os lápis de colorir mais diferentes ó olha que bacana olha que bacana as nojinhas ó muito legal olha que legal eles fizeram uma parede para falar sobre a empresa como que eles fazem sobre o ecolapis o reflorestamento e tudo mais todo o processo bem legal pessoal pega essa deram uma conferida na loja um espetáculo né você é aqui em contra de tudo sabe o que mais me impressionou que eu gosto muito coisa de casa vale muito a pena os doces aqui estão com uns preços incríveis vem dar uma conferida aqui vem dar uma voltinha aqui nesse shopping diferente tá bom? pega essa dica vc vc é porra Obrigado.